A sensação é maravilhosa, hoje é uma corrida perfeita, uma corrida onde a paciência me trouxe essa vitória, paciência, experiência, dois carros lutando na minha frente, mais do que dois lutando atrás, usando o push e usando o pneu também, e eu ali calmo, virando rápido, mas tomando conta do meu carro, e na hora do vamos ver, a hora que abriu a janela, os carros começaram a parar no box, eu também, chegou o momento de acelerar, eu usei push, eu fui para cima para tentar ganhar alguma posição e ganhei, então isso me trouxe sem dúvida a vitória hoje, estou muito feliz pelo resultado de hoje, estou muito feliz pelo resultado da equipe, e a gente sabe o quanto importante é, os pontos, o quanto importante é a constância, e hoje a gente conseguiu fazer um trabalho impecável, paciência, me trouxe a vitória, sexto pote seguido, cinco na Stock Car seguido, e seis contando Daytona às 24 horas junto com o Felipe Fraga. A equipe evoluiu e tem muito chão pela frente, mas estamos no caminho certo.